Então, galera, estou hoje aqui no VRChat e eu vou perguntar para os meus amigos qual foi a primeira impressão deles quando me conheceram. E aí, Ivank, beleza? Oi, oi. Qual foi a sua primeira impressão de mim quando tu me conheceu? Muito ruim, mano. Por quê? Hã? Por que foi ruim? Que porra foi essa, velho? Esse é o andar, velho. Esse é o andar, velho. Tu nunca tinha visto? Nunca tinha visto, não? Mano, não, é a primeira vez que eu vi assim. Eu só vi em foto. Olha o dedinho. Zezão, vem cá, Zezão. Oi? Uma entrevista, Zezão. Vem cá, vem cá. Vem aqui na jacuzzi, Zezão. Jacuzinha? Jacuzinha, vem cá. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. É, Zezão, qual que foi a sua primeira impressão quando tu me conheceu? Tipo, a sua primeira impressão de mim, assim. Qual foi a primeira impressão que você teve? Quer que eu fale a verdade ou quer que eu fale a melhor resposta para o outro vídeo? Fala a verdade e depois fala a melhor resposta. Eu vejo qual bota. Eu vou falar a melhor resposta e depois eu falo a verdade, ok? Gente, o primeiro dia que eu conheci ele, o crebeliano, eu estava andando pelos mapas lá. Aí eu falei, nossa, ali, ó. Aí eu falei com ele e ele falou comigo. Na real, ele não falou comigo porque ele não me deu nenhuma atenção. Porque ele só andava com gringos. Aí eu falava com ele e não respondia. Aí eu virei as costas para ele. Um dia depois, ele postou um vídeo comigo. O vídeo pegou muito a view. E ele começou a ser meu amiguinho. E é isso que aconteceu. Larguei os gringos na hora. Agora fala a resposta boa. Agora é verdade, né? Agora é verdade. Agora é verdade. Filho da vida. Agora o que eu falo é verdade, né? Agora é verdade. A verdade é que eu nunca gostei do crebeliano e que eu estou aqui só por interesse. Não, mas eu não perguntei isso. Perguntei qual foi a sua impressão de mim. A minha impressão é essa, interesse. Mas tu me achou legal assim, quando tu me conheceu? É que dá para o gasto. Obrigado, João. Foi uma boa entrevista. É, uma boa entrevista. De nada. Quando precisar aí, pode chamar. Caralho, conta a gente atrás. Meu Deus, olha quanta gente ali. Eu nem tinha visto isso. É a proteia, a proteia. E aí, Ratão, beleza? Oi, Ricardo. Então, eu estou fazendo uma entrevista com todos os meus amigos assim, fazendo uma perguntinha para eles. Tu é meu amigo, não é? Eu acho que sim, né? Eu sou? Claro, para mim tu é. Tu é muito fofo. Então, a pergunta que eu quero fazer é qual foi a sua primeira impressão assim, quando tu me conheceu? O que você achou de mim? Ah, eu te conheci em todos os vídeos, então eu achei assim, porra. Mas aí, um dia eu conheci, mesmo que a gente foi em Cal, né? Pô, eu achei, porra, esse cara mó legal, muito boa, porra. Tá falando comigo aqui, porra, esse cara vai crescer muito algum dia, porra. Ele vai ser meu parceiro, tchau. Eu vou usar ele para crescer no YouTube. Falei. Mas... É sério? Ô, Vonk, e você, Vonk? O quê? Tu falou comigo por interesse? Tchau, Jorginha. Te amo, meu amor. Nossa, entrevista. A primeira vez que eu vi o Calabriano, eu pensei que era, tipo, uma pessoa normal, assim, pá. Aí, depois eu conheci ele, aí eu vi que ele era famoso. Aí, comecei a andar com ele, porque interesse, né? Aí, o interesse foi muito... Interessante. Sim, sim. Tem como divulgar o meu... O meu... O meu canal aí? Tem sim. É, Vonklarvas.com, né? É. Ah, não gira. Mulheres, não, não. Apenas larvas. Aí, ó. É isso. O quê? Ah, oi. Oi. Galerinha, segue lá no meu canal, lá. Arroba o Zezão. Opa, Zezão. Aproveitando. Tirei uma foto com ele lá pra postar. Tirou. Tá muito legal. Tem ele lá. Eu convido que tu vai botar essa parte aí no vídeo. Eu convido, hein? Eu sou trouxa. Eu vou botar essa parte no vídeo aí. Ele é trouxa, hein? Uma coisa que eu... Deixa eu divulgar o meu também, velho. Deixa eu divulgar o meu também, velho. Tira uma foto comigo e posta no seu Insta, por favor. Eu tiro. Vem cá, Valky. Vem cá, Valky. Eu tiro. Vem cá, vem cá. Aí você marca eu lá. Vem aqui, vem aqui. Tem que marcar. Eu também quero participar então, hein? Não, mas não marca ele não. Não marca ele não. Vou tirar uma com o Valky. Marcar ele. Puxa, outra com o Zezão. Marcar o Zezão. Olha o louco. Vou ficar hippie. Vem cá, Valky. Vem cá. Aí, vai. Aí, vãocão. Vãocão pica. Ótimo. Cadê o verdinho? Aqui, Zezão. Vamos tirar uma fotinha aqui, ó. E aí, Zezão. Boa. É isso? E se tu quiser ver essas fotos que eu acabei de tirar, ó, é só ir lá no meu Instagram, tá, ó. Kleberiano. Segue lá. Eu só posto bosta, mas é uma bosta legal. Então, segue lá que é pica. Não, não. Samuro agora. Eu nunca fui entrevistado. Não, relaxa. Fica tranquilo também, não. Mas é mais uma conversa de amigos, assim, do que uma entrevista. É meu amigo, não é? Qual foi a sua primeira impressão, assim, quando o Tom me conheceu? Então, né, eu... Quando eu encontrei você, eu... Como foi, Zezão? Eu vou saber, porra. Tu que sabe? Deixa o pôr do pau também? Não. Quer dizer, eu não lembro. Vai lá, Zezão, já que você gosta tanto da câmera. Tá aí a câmera. Vai lá. Ó, vou ensinar vocês a como respirar. Vocês vão puxar o ar. Depois... Eita, porra. O respawn é aqui, Zezão. O respawn é aqui, Zezão. Sua mágica foi falha. Essa parte tu corta, porque... Qual que é a sua coisa favorita no VRChat? Ah, eu curto ficar olhando, assim, para o espelho, sabe? Porque você tem que apreciar mais a sua beleza interna, entendeu? Verdade, isso é importante. Aqui é o segredinho e segredos. Ninguém nunca vai encontrar a gente aqui, Zezão. Ninguém nunca vai encontrar a gente aqui, Zezão. Isso. Ah, não vou que chegou. Mostra aí, filma aí, ó. A pior pessoa do VRChat aí, ó. É isso mesmo. A pior pessoa. Por que o VRChat é ruim? Por causa de você. Você roubou meu papagaio. Que papagaio. Te odeio. Eita, porra. Zezão, qual é a sua coisa favorita do VRChat? O que eu mais odeio é esse cara aqui que está atrás de mim. Por favor, tira ele perto de mim antes que ele já colhe no meu pescoço. Então você assume que ele realmente goza das larvas? Filma ele, filma ele. Está filmando. E aí, Ivank? E aí, Ivank? Quanto resposta? E aí? Se explica aí, se explica aí. Se explica? Eu vou falar aqui, ó, para vocês. Como eu faço isso? Com pau. Então, como? Como, Ivank? Assim, ó. Exatamente. Exatamente. Só girinos. Só girinos. Então eles não é larva. E os girinão aqui, ó. Olha quantos espectadores eu tenho atrás. Meu Deus, eu acho que descobriu na nossa sala secreta, hein? É isso mesmo, é verdade. Olha lá, ele falou que nem fudendo. Nem fudendo? Nem fudendo, nem fudendo. Tomar no cu, vai se fudendo. Caralho, não. Não, não. Do nada. Do nada, meu. Eu vou tirar o pinto para fora. Ih, o ganso vai tirar o pinto para fora. Eita, pô. O pinto para fora. E você, Largatinho? Qual é a tua coisa favorita do VRChat? As larisinhas, cara. Essa parte aí eu vou cortar. E você, moço? 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 Moça? Eu sei lá, 90% do pessoal com avatar de LOL é homem aqui. Eu já sou precavido. Qual é a tua coisa favorita do VRChat? Os gados, esses caras todos aqui que estão aqui, ó. Todos esses que estão aqui. Eu sou um gado? Que isso, cara? Não. Vonk, o que você está fazendo? Vonk! Eu também sei fazer isso. Vonk! Por quê? Ele me feriu, ele me feriu, ele me feriu. Eu não feri ninguém, não. Meu pau não tem irmão. Vonk, o que você vestiu? Como é, meu? Já era pra você, Clebriano. Vonk, tem certeza que você quer fazer isso? Quero. Então vem. VONK! Pô! Ai, que chique! Você não é... Que pariu pra mim? Olha pra cima. Você acabou de perder. Não, ali, ó. Você não está vendo... Eu estou vendo o Shenlong? É o Shenlong? Eu estou vendo aquilo ali, ó. Você é uma namorada pro Shenlong? Não. Uma mulher é essa aqui. A nossa Shenlong. Mulher de toda a minha vida. Vai carregar todos os meus filhos. Isso aí. Pela que vai carregar meus filhos todos. Ei, tadinho deles. Essa mulherão da porra. Realmente é da porra, né? Tô fazendo amor... Do nada. Com outra pessoa... Do nada. Mas meu coração... Vai ser pra sempre seu... Ei, a gente está em cima da cama. Acho que é melhor... Sim. Senta aqui, VONK. Bora conversar um pouquinho. Senta aí. Bora conversar a noite. Então, VONK. Qual é a principal diferença entre o Japão e o Brasil? Isso aqui. Show de bola. Que que... Que que... Que isso? Que que... Que que... Que que... Que porra é essa, cara? Não pode não. Ô, VONK. Puta merda, hein, cara? Ai, Clebriano. Vai tomar do seu banho. Ela não é larva não, VONK. Ela não é larva não. Que que isso? Ela não é larva não. Você está confundindo. Pera aí. Nossa! VONK! Pode chamar uma foto, você, contigo. Senta aqui. Fica aqui. Pô, vovô, só pra chamar uma foto. Pô, vovô, só pra chamar uma foto. Pô, vovô, me abraça pra trás. Me abraça pra trás. Pô, vovô. Vovô, 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 vovô. Eu sei que você quer, eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Pô, vovô. Me abraça pra trás. Pô, vovô, vovô. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser. Me abraça pra trás. Pô, vovô. Me abraça pra trás. Me abraça, me abraça, Luke. Me abraça assim, ó. Vem, Luke. Vai, vem. Tu viu isso, Tessão? Tu viu isso, Tessão? Eu nunca esperei isso nele. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. Dá uma pimbada num cacetinho, né? Uma bunda peluda. Tessão?